Seu sono tá tão pequeno que eu tive que pegar a minha lupa pra tentar enxergar alguma coisa. Oi, eu sou a Abrilina, caso você não se lembre mais de mim, e hoje eu vou medir o seu sono. Talvez pareça sem sentido, mas eu quero te ajudar a ficar com o maior sono possível. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber exatamente quanto de sono você tem. Em cada partezinha do seu rosto, que é a parte do corpo onde a gente fica. Onde a gente demonstra mais que tá com sono. Então a gente vai medir o tamanho dos seus olhos. Que é a parte mais importante. Cada pedacinho dele. Eu vou precisar que você fique de olhos abertos agora. Que eu vou começar justamente pelos seus olhos. Esqueci completamente de perguntar como que você tá além de não estar com sono. Cansado? Eu sei. Então, nós vamos começar a investigar por que você tá tão sem sono. E fala. Eu tô ouvindo. Pode começar. Eu só vou pegar a minha fita métrica pra gente poder começar já já. Pode continuar. Eu entendo. Essa semana também foi difícil pra mim. E com certeza. O melhor dia de toda essa semana. Até hoje. Eu vou começar então a fazer as medições. que você não se importa de tirar aqui um pouco do seu cabelo da frente. Ok. Imagina. Seus olhos. Uau. Você tem olhos bem grandes. Ok. Você tomou algum tipo de energético antes de dormir? Algo com cafeína. Algum refrigerante. Chá. Uhum. Tô vendo que seus olhos estão realmente muito, muito grandes. Especialmente esse daqui do lado direito. esquerdo. Seu lado direito. Ok. Muito bem. Ó. Esse é o tamanho do seu olho direito. Você tá muito acordado. Isso não é bom. Porque já tá tarde. Você precisa muito descansar. Deixa eu só conferir o lado esquerdo. Com licença. Ele tá ligeiramente menor. Isso significa que realmente você tá cansado. E esse lado já demonstra isso. Eu só vou fazer algumas marcações aqui nos seus olhos. Vou precisar que você feche. aqui. Isso. Isso. Aqui. Agora aqui nesse outro lado, só ter certeza do tamanho. Muito bem. Pode esticar os braços pra mim, por favor. Agora o outro lado. né? Isso, eu tô com craque. Um. Braços bem grandes. Certo? Certo. E aí. Muito bem. Só comparando aqui. Ok. Agora que eu já sei mais ou menos. Vamos aqui tampar esse lado, o meu gato resolveu fazer cocô na hora dessa, só um minuto. Enquanto a gente espera o meu gato terminar as coisinhas dele, eu vou continuar fazendo uma análise do seu rosto. E fazendo marcações mais específicas, que vão te ajudar a dormir um pouco mais rápido, pode ser? Olha para o meu nariz, olha aqui para o meu nariz, olha ele que bonitinho, isso, muito bem. Vai aqui fazendo marcações diferentes pelo seu rosto. Um, dois, três, quatro. Agora, eu digo aqui pelo seu rosto, mais ou menos, um, dois, três, um, isso, agora aqui, certo? Mais uma, deixa eu ver, deixa eu pensar, agora aqui pelos seus olhos, deixa eu ver o que eu posso fazer. Tá focando? Meu Deus, o que é isso? Que beleza maravilhosa. Eu tenho uma espinha? Tudo bem. Você é muito bonita. Você é muito bonita. Olha para cá, olha para cá, isso, deixa eu ver os seus olhos. Aqui, olha, isso, olha bem para os meus olhos. Isso, isso aí. Deixa eu ver mais aqui. O lápis aqui, passando pelo seu rosto. Muito bem, ok, certo? Eu acho que a gente já consegue continuar a partir daqui, sem mais interrupções. Assim, espero. Gatos meando, vocês vão ouvir muito isso nos meus vídeos. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu sou a Abrilina e eu vou aproveitar esse momento para te convidar a se inscrever aqui no canal, se você estiver gostando desse vídeo. Fiz aqui algumas medições a olho mesmo, e eu vejo que eu vou precisar usar umas fitas que eu vou colocar aqui no seu rosto, mais especificamente na área dos olhos. É mais um teste onde vou te induzir ao sono mesmo. Então, as fitinhas são essas aqui. Aqui você, por favor, pode escolher uma cor para a gente começar. Sem pressão. Tudo bem, como sempre o azul, né? Já percebi que é uma cor que você gosta muito. Então, com o azul, eu vou colocar mais ou menos aqui. Não se preocupe que é completamente indolor, mas caso você sinta algum incômodo, qualquer incômodo que seja, por favor me avise que eu tiro imediatamente. Certo. E agora, outra cor, eu vou escolher, não sei porque o rosa, e eu vou colocar aqui no seu lado direito. Segura firme. Isso. Muito bem. Agora, a última cor, nós podemos escolher juntos. eu sei que você quer muito escolher essa cor aqui, mas a gente vai escolher o verde. aqui. Muito bem. Isso. Tá bom. Já que você insiste, a gente coloca esse amarelo. limão, sei lá, limão siciliano. Aqui embaixo. Sua visão tá engraçada agora, não é? Certo. Agora eu posso fazer umas marcações diferentes aqui, começando pela sua pálpebra superior. Opa, segura aí, não deixa soltar, tá bom? Ok. Agora o lado direito, esquerdo, do bocô fulano. Aqui. Seus olhos vão começar a diminuir para o tamanho de quem tá com muito sono. aqui. Você consegue sentir isso? Eu tô com muito, muito cuidado aqui perto dos seus olhos, pra não te machucar de jeito nenhum, ok? Isso. Você tem olhos lindos demais. Já disse isso? Não? É a sua primeira vez aqui? Então se inscreve no canal. Agora eu vou fazer pequenos pontos estratégicos, ok? Eu tô falando muito ok, você acha? Tudo bem. Eu vou me mudar. Eu vou mudar, ok? Eu vou continuar. Aqui. Mais um pontinho aqui. Outro aqui. Muitos pontinhos. Vamos. Tudo bem? Você tá se sentindo bem? Uhum. Lembrando que a qualquer momento que você quiser, a gente pode parar. E é isso. A gente para. Uhum. Ok, então. Vamos tirar. Começando pelo amarelo limão siciliano. Muito bem. Agora um verde. Um rosinha. Um rosinha. Um azul. Pronto. Sua visão agora tá normal. Tá normal, né? Muito bem. Uhum. Deixa eu olhar melhor. Agora sim. É visível. Seus olhos estão bem pequenininhos. Olha o tamanho deles. Que coisinha fofa. Você já tá pronto pra dormir? Aqui. Deixa só eu conferir. Aqui tem minha fita. Muito bem. Você lembra quanto que tava? Lembra, né? Olha o tamanho desse olho, gente. Que coisa linda. Muito pequenininho. Se você tá pronto pra dormir. Eu tô muito feliz por isso. Outro lado. Só pra gente. Menor ainda. Ótimo. Que bom que você pode finalmente ficar com sono. Você não vai mais precisar procurar outras coisas pra dormir. Você tá pronto. E o seu sono tá muito grande. Vai ficar maior ainda. Isso. Fecha os olhos. Agora que você pode fechar. Fecha os olhos. Fecha, fecha, fecha. Fecha os olhos. Fecha, fecha, fecha. Agora você só vai curtir. Esse momento. Que você já tá morrendo de sono. Seus olhos estão pequenininhos, 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 pequenininhos. Seu corpo tá pesado, 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 pesado. E tudo que você quer agora é dormir muitas horas. Descansar. Até a próxima. Foi muito bom te estar aqui comigo de novo. É sempre muito bom. A gente vai se ver de novo. Muito em breve. Muito em breve mesmo. Boa noite. Até logo. Até logo. Até logo.